Nós estamos agora no canal de transposição de peixe da Itaipú Binacional. É um sistema semi-natural, ou seja, nós aproveitamos um rio natural, que é o rio Bela Vista, e conectamos um canal artificial até o reservatório. Estamos exatamente no meio, a 6 km do rio Paraná e a 4 do reservatório, no final do período da seção natural do rio, conectando ao reservatório. É uma vazão de 10 a 12 cúbicos e tem uma extensão de 10 km para ascender a 120 m de altura. Como resultado, nós conseguimos a transposição de todas as espécies migradoras e uma diversidade de peixes no sistema em torno de 170 espécies. O objetivo é justamente o intercâmbio genético, aproveitando a ascensão do rio e da temperatura no início da primavera até mais ou menos o início do outono, que é onde nós estamos agora, em junho de 2011. Bom, a velocidade é mantida abaixo dos 3 m por segundo e a partir do ambiente artificial nós temos anteparos de redutores de velocidade, tanto no fundo quanto na superfície. Aqui nós estamos em uma das áreas de descanso. O sistema é composto por 6 km de rio, 4 em canais artificiais, que envolvem escadas com portas e 4 lagos. Nada disso seria viável se não houvesse uma área preservada, acima do Resultório Itaipu, que serve como área de berçalho e recrutamento, que é o trecho do rio Paraná entre Itaipu e Porto Primavera, que tem 250 km entre o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. E aí E aí